Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, quem fala aqui é o Gaman e tamo começando mais um vídeo pesado rapaziada, tamo trazendo um civicão aqui cara, mano se liga nesse civicão, laranjão, nazaro 20, bagunzinho ta brabo demais e rapaziada, to começando uma nova série aqui, como eu não to tendo outros carros pra gravar, então eu to colocando carros aqui no jogo mesmo e to trazendo como se fosse na vida real, mostrando pra vocês como a física desse jogo, a realidade desse jogo é muito ultra mano, então cara, vai valer muito a pena, os carros são bem idênticos na vida real, mesma coisa e vamos gravando esse videão aí ó, civicão brabo, vamos entrar aqui dentro aqui, rapaziada se liga no civicão aqui dentro mano, que brabo, se liga, volantão brabo, olha esse painelzinho que top, mano ta começando a chover, vamos limpar aqui os, ó rapaziada, vamos dar a partida mano, pra vocês escutarem o barulho, ta com um barulhão bastante esportivo, vamos colocar aqui ó, ta com um barulhão bastante top e mano, se liga nesse painelzinho, que top rapaziada, que top mano, curti demais cara, demais, olha isso aqui velho, perfeição total, e cara, a gente vamos gravar um rolezão pesado com esse carro aqui, e já peço pra vocês rapaziada, vamos deixando muito like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular e rapaziada, se vocês apoiarem, eu com essa nova série, trazendo os carros, da vida real pra esse jogo, e mostrando como se fosse real cara, então vai me ajudar bastante, vocês deixem nos comentários, se vocês querem ou não, compartilhem o máximo que vocês puderem pra ajudar, e tamo junto mano vamos ligar aqui o farolzinho, se liga rapaziada, a hora que liga o farol, já muda totalmente o tom daqui de dentro, a claridade dos botões, já fica outra coisa, olha o painelzinho que brabo ó, pra vocês verem o tom ó, ligamos o farolzinho, e vamos saindo aqui, mais um rolezão, brabo olha que top rapaziada, top demais cara, se tá doido e o bagulho tá andando hein, o negócio tá chamando demais vamos colocar aqui na câmera de fora, só pra vocês verem como que tá o civicão do lado de fora, vai se ligando rapaziada tá o brabo, tá o brabo tem como alterar a roda, eu coloquei várias rodas aqui no jogo aqui que tem como alterar tem como colocar outros modelos também, tem como personalizar mais ainda ele mudar a cor se vocês quiserem que eu volte com o vídeo do civicão rapaziada, vocês deixam nos comentários gá, volta com o civicão vermelhão mano, volta com o civicão com outra roda coloca uns quebra-mola aí mano, e faz tipo vida real mesmo, passando uns quebra-mola e tal, acelerando que eu vou tá fazendo, se vocês quiserem ver outros carros também tem Audi, tem Corolla, tem Voyage Quadrado rapaziada, mano, tem muito carro top que vocês vão curtir demais então rapaziada, apoiem vamos ligar a setinha aqui só pra vocês verem como que tá realístico o bagulho se liga a setinha tá realística demais não tem nada fora do eixo rapaziada não tem nada de bug olha que top olha que top o civicão tá brabo demais vamos colocar aqui na câmera de dentro só pra vocês verem o barulhinho da seta, realístico lá no painel lá ó, vocês podem ver que tá aparecendo a seta muito top e cara, vamos parar em algum lugar que esteja mais claro pra gente gravar pra gente gravar aí numa qualidade melhor vou parar numa no lugarzinho ali onde o caminhoneiro dorme que nessa série aqui rapaziada tem como você dormir nas vagas e aí amanhece o dia então a gente vai procurar algum lugarzinho aqui pra gente dormir pra amanhecer pra ficar outra outra claridade aqui no tempo sem a chuva ali onde a gente tava ali tinha um lugarzinho cara a gente vai voltar lá vamos dar só um rolezinho aqui na chuva só pra vocês verem cara como que a realística do carro tá super real cara nossa, tomei mútuo hein passei no sinal vermelho rapaziada, a gente também tá com uma Audi muito braba aqui nesse jogo mano vamos parar aqui no sinal se liga mano o bagulhozinho tá muito brabo muito brabo demais cara tô curtindo pra caramba se liga nessa frenteona invocada bagulhzão rebaixadão mano muito brabo olha o tamanho do escape essa aerofólio aqui tá muito braba demais cê tá louco vamos aqui parar ali na naquela vaga ali na frente aqui vixi, vamos cortar por aqui rapidão e vamos parar numa vaga ali ai nossa, passei correndo ali na valeta ali no quebra molinha o bagulho bateu hein vamos parar aqui na vaga aqui ó pra gente dormir e pra ver se amanhece aí o dia pra gente gravar na numa claridade melhor vamos ver colocar mais pra frente um pouquinho ai ó uma meio dia vamos colocar aquilo lá de fora rapaziada rapaziada se liga mano no carro se liga já tá na parte da claridade do sol se liga como que tá perfeito cara eu curti demais esse civicão cê tá doido mano nossa que top mano que top olha o barulhão do bagulho olha o barulhão do bagulho vamos tirar todos esses negócios aqui o bagulho tá muito brabo e vamos entrar ali dentro ali olha o freio de mão rapaziada tá funcionando como se fosse na realística mesmo olha o freio muito top mano ai nossa fui pra frente aqui mano pensei que o freio de mão tava puxado pô aí agora puxei a freio de mão mesmo assim arrasta mano mesmo assim ó o carro tá muito forte cara vamos aqui parar aqui vamos desligar o limpador de vidro ali e vamos afastar aí mano top demais hein rapaziada o que vocês achou muito brabo cara tô curtindo demais vamos ali na pegar uma pistinha ali ó rapaziada aqui é guia rebaixada mano então a gente tem que passar um pouco de lado vamos passar um pouco de lado aqui com com o civicão pra não bater tanto muito brabo hein nossa senhora imagina o civicão assim na vida real você tá doido mano olha que brabo rapaziada vocês podem ver aqui as luzes rapaziada tá não tem bug nenhum tá tudo corretamente bora aqui no sinalzinho nossa curti demais cara o civicão você tá louco muito brabo cara muito brabo muito real e vamos pegar uma pista ali só pra gente ver como que tá mesmo se o negócio tá tá o brabo mesmo tá andando um pouco sim hein fala pra você ai aqui tá fechado nossa mano nossa quase esperar os carros passarem pra gente o que vocês acharam rapaziada vocês deixam muito like se vocês curtiram rapaziada se vocês quiserem outros carros mano tem o corolla 2020 mano tem muito carro tem bmw tem audi só tem os maguisão top galera então fortalece demais aí que a gente continua trazendo nossa onde tá a pista aqui velho tá ali pra frente ali dá setinha aqui vai tio vai tio vai tio vai tio pô aí você quebra firma muito top demais cara você tá doido tudo corretamente ó sinalização as marcação ali ó e aí tia curte o carrinho aqui ó baguizão vamos pegar uma pistinha ali vocês podem ver que o velocímetro ali também tá marcando tudo corretamente muito top mano muito top demais o laranjão destacou muito olha o laranjão destacou demais velho você tá doido e aí rapaziada o que vocês me dizem desse civicão cara muito brabo cara muito brabo demais dá uma aceleradinha ali pra frente ali opa o que é isso como eu sou curioso cara vou parar aqui ó passar aqui bem devagar dá uma olhada aqui velho tá acontecendo aí irmão tá acontecendo aí senhor ixi policia tá ali atrás de mim velho muito top rapaziada mano fala aí o que vocês achou eu curti eu curti demais olha olha o baguizão que top a policia tá mandando eu ir ali vamos ver o que aconteceu aqui policia pera aí vai com calma aí aconteceu um acidente feio aqui ó olha vamos perguntar ali pro bombeiro o que aconteceu ali ó bombeiro o que aconteceu aí meu irmão meu pai velho olha mano parece ser uma BMW na frente e parece ser um Audi um Audi dos mais antigos atrás ali policia tá buzinando ali pra mim mano tá doido rapaz é tiozinho mas complicado mano o negócio acelera pra caramba aí ó mas vamos nessa vamos nessa olha o tiozinho olhando pra nós ali ó é tiozinho mano se liga no civicão nosso aí tio ó ó rapaziada você tá quebrando a firma aí buzinando aí tio você tá louco deixa os caras olhar aqui o baguizão aqui fi o baguizão tá o brabo então vamos sair aí mano antes que os cara falou tiozinho que os caras aí peguem nó de pau mano olha o barulhão do bagulho vixe maria excesso de velocidade só deu uma aceleradinha aqui fi ó os caras também aí mano tá tirando e rapaziada deixa nos comentários se vocês querem que eu faça uma viagem com esse carro aqui se vocês querem que eu pegue umas ruas de terra umas ruas top rapaziada pra trazer mais conteúdo pra vocês aí vocês podem ver que o civicão cara não tem nada de bug nada de de errado o carro tá super top na Zaro 20 tem como alterar a roda também colocar outras rodas eu não sei se tem como rebaixar mais ou levantar ele e deixar ele originalzinho se vocês quiserem rapaziada tem como deixar ele original originalzão sem nada sem aerofólio sem roda sem rebaixar sem nada sem essa frente aqui ó se vocês quiserem que eu pegue o carro originalzinho como se fosse na vida real e ir lá colocando a roda trabalhando trabalhando com os caminhões indo comprando a roda comprando o volante comprando os bagulho e trazer pro canal vocês deixem no comentário que eu vou fazer esse vídeo vou tá trazendo então rapaziada é isso aí mano espero que vocês tenham curtido só agradeço de coração deixa muito like vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo e se vocês quiserem que eu trago outros carros também Audi, Corolla outros carros diferentão aí da vida real vou tá trazendo fazer uns test drive aqui fazer uns carros vlog monstro então deixa nos comentários o que vocês achou tamo junto é nóis obrigado por tudo e fui man amém Obrigado.